Olá pessoas! Não posso esticar ele, peraí. Olá pessoas, tudo bem com vocês? No nosso vídeo de hoje, gente, uma coisa especial. O quê? A gente sempre fazia o quê? O quê? Vídeos do WhatsApp. Agora temos o quê agora? Tecnologia o quê? Áudio do WhatsApp. É, isso mesmo. Os melhores do Brasil, selecionado por Jonatas. Então, talvez não seja. Antes de começarmos esse vídeo, não esqueça de inscrever-se no canal, porque isso é muito importante para o nosso crescimento. Tem que ver a foto dele, parece uma foto de médico, de currículo. Gustavo, a foto tá desse tamanho. Aí! Aqui eu tô vendo o cantão, eu tô até botando o olhinho bem pertinho. Trabalhar com puta aí depois. Deixa eu ver aqui. Sim, bom, Matheus, eu já confirmei, tá, meu filho querido, amado? Filho da minha mãe, de mim. Meu filho. O pai tá rindo aqui porque eu disse... O melhor é, tipo, que ele botou uma véia e botou os peitos da véia, né? Apontando assim pra baixo. Porque no caso aqui, gente, o objetivo era áudios do WhatsApp. É. Isso é um áudio do WhatsApp. Só que animado, né? Só que animaram. Então, tecnicamente, aqui é outro quadro que a gente vai fazer futuramente, que são as animações. Tá inventando assim, já é? Não, eu já tinha falado com ele, mas não era pra botar aqui. Não sei porque ele botou. Fazer o quê, né? É só vocês fecharem os olhos. Os olhos. Você fecha o olho e escuta o seu áudio. Só abre o olho quando a gente aparecer na tela grandona. Isso. Só faltou pra apocar, não foi? Até os peitos, né? Quatro papocou os peitos. Meu Deus do céu. A bexiga vazia. E subir, e subir. Nem Ariana Grande vai. Não, meu filho. Aí já é outro patamar. Já é Beyoncé. Não, Beyoncé que não vai mesmo. Você faz Whistler? Faz. Eu nunca vi. Whistler meu, que é o nome do Whistler que ela falou. Whistler meu, que é? Neto, querido, a tia tá aqui, tem peixe, tá? Você vai vir almoçar? Você vai vir almoçar? Eu falava assim, tia. Sabe o que eu lembrei? Não vou, não. De quê? Daquele. Eu não sei não. Acho que eu ignoro ali esse áudio, se eu ouvisse. Daquele vídeo do TikTok que a mulher fala assim, qualquer hora é hora de fazer brigadeiro. Ah, que ela tem três mãos, quatro. Menino. E o pior é que depois daquele da carreta de peido, porque eu acho que ela pensou que não saíra o áudio. Como não? Você tá segurando no dedo. Ela pensa, às vezes eu mando uns áudios, às vezes eu gravo uns vídeos que quando eu vou editar eu vou somo peidinho assim. Não, meu filho. Não, mas dá pra ouvir tudo. Tá tudo silêncio. Qualquer barulho eu vou ouvir. E agora, pô, você tá no banheiro fechado. Ainda mais que você tem que contar quando você tá no banheiro, sabe o quê? O eco que a privada faz do cu. Que eco. Que o cu ecoa. A privada faz o barulho. É como a caverna. Você quer ver uma pessoa que tava tampada o barulho? Por causa que ela tampou com a bunda? Não tem como, né? Agora, o melhor é que depois daquela carreta de peido, ela fala, você vai vir almoçar? Parece que ela tá oferecendo o que ela tá fazendo, né? Oi, tia. Eu já almocei. Deixa pra outro dia, tá bom? Tchau, tia. Fica com Deus. Você iria almoçar depois dessa? O que é que tem? Ela não tá peidando dentro da comida. Mas é porque na hora que você estivesse comendo, você ia lembrar do áudio. Ah, todo mundo sabe que todo mundo peida, né? Todo mundo peida. Tirando Xuxa, né? Que Xuxa é perfeito. Não, essa é outra coisa. Ela já é um ser outro. Ela faz parte daquela igreja lá do Ministério. Hetero? Hetero. Menino. Nessa coisa. O pessoal fica reclamando, dizendo que tá xingando no grupo, tá falando demais no grupo, que o pessoal do grupo não respeita mais o administrador. Rapaz, vai tomar no cu. No grupo pode falar tudo, pode falar o que quiser. Tá achando ruim? Sai do grupo, p***a. Sai do grupo, de graça. Vende seu celular, dá ele, enfia no cu. Faz o que quiser, caralho. O grupo é pra falar putaria mesmo, é pra mandar vídeo pornô. Entendeu? É pra ver a ruizade metendo dentro do princrito. É isso que é pro grupo. Nem vai ficar com a gaque, não, p***a. E vai tomar no cu. Eu vou cortar os, né, botar uns bipzinhos aí. Tem que botar uns pizinhos, né? Né? Mas, dependendo do título, do nome do grupo, ele tá certo. Ou não. Ele disse o quê? Que era pra o quê? Que o grupo era assim de putaria. Então, mas isso é coisa do Telegram, né? No WhatsApp não tem muito isso não. No Telegram tem muita putaria. É? É, menino, os garotos de programa faz um grupinho. Aí eles vão, coloca os vídeos deles lá pra promover. Se você quiser ver tudo, porque eu vi uma vez. Aí, se você quiser ver tudo, você vai lá e paga o valor a eles. É Pix, viu? Ah, no caso é uma demonstração de vídeo? Tipo isso. Mas, só a demonstração do vídeo já tá bom, já. É, três segundos de vídeo tá ótimo. Pra que mais que é isso? Eu tenho uma raiva de gente burro. Não é o Lini não. É online. Se eu não responder, pô, é porque eu tô desonline. Vê se... É, eu não tô online mais não. Aí eu tô desonline, não tem como responder não. Tipo, eu tenho um grupo, aquele que eu falei aqui já, que é Pindolas, Bineco Legends. Por que Bineco? Deixa quieto essa história. Pindolas, Bineco Legends. É um grupo que tem cinco pessoas, que a gente joga LOL todos os dias. E às vezes tem uma discussão por causa de Jonatas. Sempre. O Jonatas joga algum tópico lá, bosta, que ele fala muita merda. E aí todo mundo começa a massacrar ele no grupo. E aí? E aí eu durmo. Quando eu acordo tem 180 mensagens. Ah, então você não tá envolvido nessa conversa. Se você tiver se envolvido, você baixaria pior, né? Quando o Jonatas fala, eu vou lá, quebro as pernas dele e saio. E aí o resto vem, o povo machucar essa... O povo já cacetando ele, né? É, ele se foco. Aí quando é de manhã, 180 mensagens. Isso tá pouco, porque às vezes eu entrava no meu grupo, que eu tinha lá, e era cinco mil mensagens. Não, mas é só a gente mesmo. Cinco, seis pessoas. Aí tá peste. Mas é porque tem que escolher o Jonatas. Ah, então tá certo. Aí ele tenta se defender. É justificável. E aí, enfim. É um réu, né? É um julgamento, aliás. É. Eu mandei uma mensagem pro Divino. Professor Divino, a prova de imuno vai tá fácil. Ele só viu luz e avisou. Ele só visou, via alizou. Ele visou, via alizou. O meu Deus, ele visu, via alizou. Ele visualizou e não respondeu nada. Ele viu, né? E não falou nada. Nada. Ele viu e não viu nada. Ele viu e não disse nada. E o professor vai fazer prova fácil? Será? Que faz porra de fácil nenhum. Agora ele tá na universidade, né? Porque ele perguntou, professor Divino, a prova de imuno. Imunologia. Faculdade. É. Ele deve estudar enfermagem, medicina, alguma coisa assim. Tudo isso pega tudo, né? É. É tudo saúde, né? É. Aí quer dizer, você acha que o professor vai falar assim? Tá fácil, meu filho. Eu falava, eu respondia. Tá facinho. Toma aqui as provas, vai ser essa. Quando chegasse na área, eu bota a vera pra fuder com eles aí. Não chegava lá na última. Prova do cabrão. Fazer que nem a professora fez com a gente. Colocou o ciclo de Krebs. Eita peste. O ciclo e mandou a gente fazer as etapas. O ciclo de Krebs? O ciclo de Krebs. Quem faz aí a área da saúde sabe que é uma desgraça. É a rota metabólica. Parece que é a produção do açúcar no organismo, alguma coisa assim. Ah, amigo. Você sabe que eu sou burrinho, né? Eu acho que era isso, né? Lembro. Mas eu fiz. Eu passei. Glória a Deus. Olha, vamos botar o show do milhão pra você fazer agora na área da saúde. Certa a resposta. Certa. Cadê a chave da canoa, Paulinho? Cadê a canoa, desgraçado? Isso é uma desgraça, Paulinho. Isso é uma desgraça. Isso é um desgraçado. Desgraça do meio do cão pra lá. Cadê a canoa, desgraça? Falei pra você que precisaram da canoa, filho de uma égua. Rapaz, eu tô com tanta raiva de você, Paulinho. Tanta raiva de você, desgraçado. Cadê a canoa? Você falou que ia deixar a chave com o cara aqui, rapaz. Tô precisando da canoa. A canoa é minha, desgraça. Entrega essa canoa pra mim, moço. Você nunca mais, Paulinho. Nunca mais. Você vai pedir canoa emprestada pra mim. Mas a canoa tem chave? A canoa não é aquele barco simplesinho que... Eu acho que ele prende ela na água. Deixa na água e prende. Ah, uma corrente? É, tipo isso. Prende pra ninguém levar. E onde é que tem essa canoa, Paulinho? Ele deve ter saído com ela. Aí eu acho que aconteceu assim. Tipo assim, vamos lá. E pode, vamos focar agora sobre o que aconteceu. Ele deve ter pego a canoa, saiu. Aí o acerto dele depois falou assim. Não, eu vou pegar a chave, vou deixar lá. Aí você pega ela depois pra você ir pescar. Não sei o que, normalmente eles pescam, né? Aí ele deve ter saído, esqueceu. Da hora de voltar e não chegou ainda. Então ele tá com a canoa ainda. Ele tá com a canoa. Porque cadê a canoa? Não é a chave, é cadê a canoa. A canoa não tá nem lá. Entendeu? É um vagabundo, rapaz. Fica pegando peixe pra vender, rapaz. Entendeu? Até roubar peixe do mandioca, você rouba. Falando que ia dar peixe pra mim. Você é uma desgraça, rapaz. Desgraça. Você vai pegar a chave da que você canou pra mim, Paulinho? Você vai jogar lá dentro do mula de casa. Lá no quintal. Que não quer nem ver sua cara, desgraçado. Desgraça. Tá? Você é um desgraça, rapaz. Tá bom? Eu sou um mestre com você. E você faz essas cagadas comigo, rapaz. Toma vergonha nessa cara, vagabundo, moleque. Você é um moleque, rapaz. Eu tô com tanta raiva de você, Paulinho. Fala pra cadê. Eu tô com raiva demais de você. Desgraçado. Alguém sabe se Paulinho devolveu a canoa? Não, mas tá morto já, né? Depois disso aí. Se eu fosse ele jogar ver a canoa, ia a chave no quintal. Deixa eu falar. É melhor. É melhor. Eu ainda jogava os peixes que eu tenho roubado. Roubar a mandioca. Gente, olha só. Boa tarde. Eu mandei uma foto sem querer. Aí, o que acontece? Foi sem querer mesmo. Eu acho que eu tô precisando. Eu quero respeito. Eu sou uma mulher casada, entendeu? Eu tô pedindo respeito. Entendeu? Brincadeira, tem óleo, tem limite. Eu acho que foi... Não tem necessidade desses comentários. Caralho, teu marido é bem porra. Quem fala, começa a porra toda suja. Puta que o pariu. Meu irmão, na moral. Vai limpar essa porra desse quarto, rapaz. Fica o dia todo na porra do zap aí. Ninguém ficou com o tesão nessa porra, não, meu irmão. Tudo sujo, o pé todo preto. Tu é o trabalho em obra, é? A banalinha. Eu acho que eu já vi esse áudio com uma foto de uma mulher sensualizando com o pé todo preto. Aí, tá de sacanagem, né, cara? A mulher, porra, tá no grupo, na moral, porra. Quer postar uma foto de quatro? Limpa o ambiente, cara. Porra, cheio de coisa jogada em cima da cama. A parede por pintar, porra, a gente, sem contar, porra. Nossa, que povo é. Eles estão bem exagerados, né? Estão bem, eles estão bem. Estão bem, né? Para eu estar falando assim, acho que devia estar feio o negócio, né? É, não, é, é. Infelizmente, eu imaginei aqui como é que estava a cena. Aquela cara, daquela, daquela mulher. Mas eles querem o quê? Fotos de estúdio de quatro? Meu filho, tem que ser a qualidade. Agora, assim, você tem que saber. Você vai ter uma foto de quatro? Que nenhuma vez eu estava escutando uma história. Não, é, você tirou. Deixa eu contar, deixa eu contar. Hã? Você contou, já ouviu falar essa história? Eu não sei, não. Eu estava sentando assim no lugar, né? Aí a menina falou bem assim, uma vez a menina pegou e foi mandar um anude para o boy. Aí ela tirou um anude de quatro. Aí o boy chegou e perguntou para ela, quem foi que tirou ela? Ela ficou nervosa na hora. Ela falou assim, minha mãe. Foi minha mãe, que tirou. Aí ela... Parceira, né? Você vem colocar umas patrilheiras de vidro no meu quarto. Você vem quando? Uma patrilheira de vidro. Vem quando colocar? A consideração, mas não está ruim não, viça aqui não. Desculpa aí, muita picanha, muito caranguejo, muito slow e muita ragni. Não é ragni, né? Ragni. Eu chamo de ragni. Mas é que também é Heineken, né? Heineken. É Heineken? Heineken. Aí, poxa, também traz uns negócios de fora, né? É, né? A gente não sabe falar essas línguas aí estranhas. A gente sabe falar no máximo nestulinho. E eu que chamava de Hallis. Que isso? House. Ah, meu filho, mas... Quando eu era pequeno, era Hallis. Porque você é burrinho mesmo, né? Não, na minha cidade eu chamava de Hallis, Tridente. Porra. Não, mas Tridente é normal chamar. Você é criança, velho, né? Mas Hallis? Eu ia ler Haniki. Haniki. Se eu estiver em casa, diga a Roseane que se ela puder trazer a panela mais rápido, é impossível, ela traga, que diga a ela que a Mônica desistiu da sopa e agora tá precisando dar a panela pra fazer galinha, que ela vai fazer Grostofenoff. Eu gosto do... Grostofenoff. Mais rápido o impossível, né? Oh, é. Mais rápido o impossível. Porque ela sabe que não é possível. Aí ela fala impossível. Minha cama tá tão gelada, tão gelada. Parece que tem um alce esbreque. Um alce esbreque. Um alce esbreque. Um alce esbreque. Um alce... Um alce... Um alce... Aquele gelo. Parece que tem um alce daquilo na minha cama tá gelado. Aquele gelo. Aquele gelo. Aquele gelo que fica no mar. Proves, cadê você? O chope tá quase fechando aqui e você não chega. Eu tô aqui, meu amigo, já tem muito tempo. Eu tô aqui, ó, em frente à loja... Qual é a nome dessa loja, né? Eu sei. Qual é? C8A? A loja C8A. C8A. É C8A ou é... É C8A. 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 É, C8A. E Clomes até hoje tá procurando a C8A, vê? Aliás, essa loja é tão famosa, né? A C8A? Sim. Tem todo lugar. É que nem... Drogazil e PagMenos, né? Hum, muito famosa, velho. E muito cara também. Ó, aí teve um... Eu tava lá no shopping, né? Essa semana. Aí eu falei assim, mãe, vamos ali na Drogazil? Aí ela falou, mas não é na PagMenos. Eu falei, a PagMenos é lá em cima. Aqui no shopping é o único lugar do mundo em que a Drogazil não fica na frente da PagMenos. Porque fica em cima. Não tem espaço. Não tem espaço. Mas fica em cima igual. Eu nunca entendi por que que isso funciona. Galero, sabe aquela veinha que mora aqui embaixo, aqui perto da represa? Ali perto do brejinho, aqui perto da nossa chaca? Ela, a Dona Bel, ela não aguentou o frio essa noite, não. Tadinha, Mael. Conhecer demais, cara. A Dona Bel. Nossa, Mael. Porque eu morava sozinha, né? Mael, do céu, mãe. Pois é, a falta de avisar não foi, não, Mael. Você viu as campanhas lá na televisão lá em São Paulo? Tante gente morreu lá? Nossa, Mael, que dó, rapaz. Você sabe que hora que foi que ela morreu, não, Mael? Você foi de madrugada? Você foi no início da noite? Nossa, vamos avisar o povo aqui, Mael. Coitada de morrer, então, Mael. Não, Mael, ela não aguentou o frio, não. Não morreu, não. Ela pôs uma blusa. Ai, que filho da puta. Tá vendo? Eu ia fazer esse com a mãe dele, esse arrombadinho safado. E pior que o outro falou assim. E ela morreu no começo da noite, no final? O que que diferença faz, minha gente? Porque tem hora que faz mais frio e menos, né? Ela morreu no pico da andada. Ela morreu no pico, que não era no meio da noite. Que é quando já não tem sol, tem muito tempo. Não, sabe o que é que eu... É, eu não sei por que eu pensava isso quando era pequeno. Sei lá, porque eu tinha essa mente doentia, né? Quando dizia assim, ô, fulano de tal morreu dormindo, morreu tão tranquila. Ai, eu pensava assim. Ai, a vida pessoa levantou, passando mal. E dentro assim... Não, e saiu pela casa toda, se batendo, se acabando, voltou pra cama, caiu. E aí disse que morreu tranquila? Só a cabeça... Eu não sei por que eu pensava isso. Você vai imaginar que você é fértil, né? Um diretor de cinema. Agora vem a resposta do outro. Ô, desgraçado, deixa eu te falar uma coisa aqui. Pra mim não te matar, pra ficar do jeito que tá, vamos cortar nosso papo, ô, fé da puta. A partir de hoje você não conversa comigo mais não. Não, Mael, pelo amor de Deus, cara. Eu não tô aguentando mais não. Toda semana, todo dia, você me enche o saco aqui, rapaz. A coitada mulher lá, pô, morrendo de medo que ela mora sozinha num frio desse aí. Você inventa coisa do ser desgraçado, fé da puta. Não, Mael, para com isso, rapaz. Eu te pedi umas 50 mil vezes direto. Eu tô trabalhando aqui, você me enche o saco, ué. Eu pensava que a coitada da mulher morreu lá. Eu já avisei todo mundo aqui agora. Já avisei meu sogro, já avisei todo mundo aqui. Tá todo mundo doido. Você fala uma desgraça dessa? Vamos cortar os papos, Mael. Cuida sua vida pra lá e me larga. Deixa eu viver minha vida. Porque senão eu vou desentender. Eu vou te machucar, Mael. Você vira homem, rapaz. Todo mundo fala com você, conversa com você. Você fica conversando moleque. Vai trabalhar, vagabundo, que é da puta. Pô, a pessoa tá trabalhando. E tem um filho da puta perto do bando assim, velho. Mas você viu a ameaça dele? Eu vou te machucar. Eu vou te machucar. Eu vou te machucar. Ô, Armando, eu tô desde as 5h45 da manhã mandando foto, vídeo, no seu privado, seu Armando. Mostrando a minha real situação, porque hoje eu não fui trabalhar. O senhor conhece Belfont Rocho quando chove, seu Armando? Aí o senhor vai no grupo e fala pra todo mundo ouvir que eu sou um funcionário preguiçoso que tenho medo de pegar a chuvinha. Vai tomar no c... seu Armando. Chuvinha é o c... Chuveu pra c... Aqui em Belfont Rocho, seu filho da puta. Tu acha que eu vou sair de Belfont Rocho com água no joelho pra ir pra Botafogo e encher saco de farinha, seu arrombado? Vai tomar no c... seu Armando. Vai se f... você, tua empresa, teus funcionários, teus sacos de farinha. Vai tudo pra casa do c... filho da puta. Eu não vou sair de Belfont Rocho pra encher saco de farinha na chuva, não, babaca. E te falo mais, seu Armando. Pode contratar outro funcionário, porque nem no sol e na chuva eu vou encher farinha pro senhor português, filho da puta. O recado tá dado, viu? É muito longe de Belfont Rocho, viu? Muito longe. Não importa nem a distância, se realmente tá naquela situação, ele tem que correr pra... salvar as coisas da casa, né? Pois é, né? E é outra cidade. Então, gente, esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu acho que Jonatas tem que caprichar um pouco mais. Achei legal. É, divertido. Mas dá pra melhorar. Divertido em assistir. Dá pra melhorar, né? Dá, dá, dá sim. Vamos ver aí o que ele vai fazer. Enfim, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu tenho que pegar nossos áudios do WhatsApp. Pegar nossos áudios aí, meu filho da casa da pérola. Tem umas coisinhas aí. Enfim, espero que tenham gostado. Beijão. Até já. Tchau, galera. Aquele final. Gostosinho. Gostou não, velho? Não. Gostou não, velho? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.